E o galera do Itaibay, aproveitando também, mandando um cheiro, ó, um beijo pra galera do Facebook, que é onde a gente também tá voltando a trabalhar, voltando com tudo, então, assim, postando, essa mulher, essa mulher, olha, essa mulher guerreira, pensa numa mulher inteligente, e quando ela tá ficando pobre, é que ela fica mais inteligente. Quando ela tá ficando lissa, quando ela tá ficando lissa, é que ela fica inteligente. Ela é rica, não. Ela é com dinheiro na conta, ela fica de boa na coquinha dela. Mas, assim, quando ela tá ficando lissa, que falta um, que falta pagar uma conta, que não tem o dinheiro de uma prestação, aí essa mulher é doida, essa mulher é extensão. Essa mulher é inteligente, ela inventa de fazer bolo. Aí ela inventou agora o negócio do Facebook que tá indo certo, começou a postar vídeo, tinha conta lá, que aí não sabia que podia monetizar, que podia ganhar dinheiro. Tava perdendo dinheiro lá e essa mulher acordou pra Jesus e me acordou também, né? É assim, quando eu tô desmotivada, ela me motiva, quando ela tá desmotivada, eu acabo desmotivando mais ainda, mas a gente se ajuda, porque somos um casal unido, né? Gente, é o seguinte, ó, o assunto, o tema do vídeo de hoje, é essa dúvida anterior, né? Sobre a galera comentou bastante, então eu vi que vocês gostaram, né? Quando é um vídeo que a gente faz junto, eu vi que vocês gostam muito, né? Volto a dizer, tiverem temas aí que vocês queiram saber a nossa opinião, manda pra nós nos comentários. A gente vai tá fazendo essa mesclagem de tá falando dos temas dos vídeos, mas também tá trazendo os comentários de vocês aqui nos vídeos. É uma forma de deixar vocês mais perto da gente, sabe assim, ó? Sabe? Pra você se sentir amado e acho que é bacana, quando você é fã de alguém, essa pessoa como ídolo, te notar, né? E aí, como não foi um tema, eu não vou dizer assim, é um tema sério, né? Porque foi o tema de igreja, de matar a fé e tudo isso, muita gente comentou, né? Então isso é bacana pra gente, e isso vem realmente que é um assunto bacana que mexe com vocês. Aproveita pra deixar teu lá compartilhar com os amigos, que aqui a gente vai tá falando sobre temas de casal, sobre temas do dia a dia, sempre com vocês. E lembrando que essa mesclagem também vai ser dos dois canais, tá gente? Tanto do YouTube, como do Facebook, né? Vamos colher aí as melhores perguntas, o que vocês falaram, pra poder tá trazendo aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá pra primeira, mulher. É, a primeira, não fala, tá questionando de matar a fé, mas é o Felipe André, que ele fala, eu me chamo Felipe André, moro em Pernambuco. Não, Pernambuco. E estou depressivo. Oh, meu Deus. Mas eu ainda tenho fé que isso vai passar, sem contar que tenho ansiedade. Ô, Felipe, a pergunta é a seguinte, né? Você tem que estar se tratando, tá indo buscar ajuda? Porque às vezes a galera diz que tá com depressão, sabe que tá com depressão, mas não busca ajuda, né? Vamos buscar ajuda, tá? Procura alguém que realmente entende o assunto, aí vem e fala assim, ah, Bruno, não tenho condição. Mas olha no YouTube, tem internet, às vezes tem uma galera que pode dar um toque legal, que por mais que a gente não tenha condição, mas a maioria das pessoas que tem internet, consegue ter acesso ao tipo de conteúdo, e talvez até sair dessa, né? Então assim, veja, tá bom? Vai escutar uma música que você gosta, lembra dos momentos felizes que foram na tua vida, isso também ajuda muito, e lembra de entender o propósito da tua vida, né? O que é que te move? O que é que te faz acordar de manhã cedo? O que é que te faz, o que é que te dá inspiração? Não perca não a vontade de viver não, eu tava desse jeito, e não tô mais não, viu? Mas depois eu dou mais aula sobre isso, tamo junto. Não fica assim não! Vai, amor, amor... É, Felipe, Felipe, vamos aí acordar, a questão da depressão é algo muito sério, a gente sabe disso. É sério, né? Ela existe e ela não tem cura, mas cabe a você sair dela, assim como o Bruno saiu, né? Valeu, amigo. Sabe dessa depressão, Felipe? Ai, meu Deus do céu, 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 Sim, meu filho, sai? Vai estar tudo bem, a gente vai estar orando com você também. Vai ler a Bíblia? Abre, né? A Bíblia é muito grande, quando eu leio, dá sono. Pelo menos uma coisa é boa, você vai abrir ela, assim, no começo, né? Aleatoriamente, e aí você vai dizer assim, Deus, fala comigo. Aí você pega a Bíblia, tira o zip, se tiver o zip, e abre aleatoriamente, né? Tanto no começo, no meio, no fim, e aí você escolhe uma parte lá que você vai ler, você pode ler as duas bandas, tá? Deus vai falar. E talvez ali naquela parte Deus fale com você. Se você achar, não, não entendi não, pai. Aí você vai pra outra folha. Aí você vai ler, não, pai, não entendi não. Quando é fé, acabou. Acabou a Bíblia, mas aí no final você vai entender. Mas assim, não, você vai entender, eu mostro três páginas, você vai entender. Como é da Cristiane Souza, já mataram minha fé também. Aconselho a seguirem pela inspiração de Deus, pois é o único que pode nos julgar. Com certeza, ele abençoa teu trabalho, pois leva muita alegria para muita gente. Continue sendo um coração puro e não perca a fé. Obrigado. Quem foi o homem? Cristiane Souza. Ô, Cris, obrigado. A gente chama de Cris, a gente já é íntimo, já é íntimo, né? Gente, eu sou homem, tá? Isso é meu jeito mesmo. Eu sou meio perturbado, tenho um jeito bem afeminado, mas eu sou 100% homem sexual, né? Perdeu a sua cena, o que ele falou? Ela falou para a gente não perder a fé, né? E ele disse que Deus está presente na nossa vida. Já mataram a fé dela também dentro da igreja. É muito sério isso, acontece muito, né? Acontece demais em todas as igrejas. Direto, direto. Pessoas que julgam os outros sem saber e não cabe a nós julgar uma outra, né? Não, é Deus. Não cabe a nós julgar uma outra, né? É Deus que vai transformar. Eu penso assim, eu acho que quando o caba vai pregar... Vai para a igreja para orar? Ele vai pregar? Lê a Bíblia. Aí ele vai e... Não, hoje ele está em casa, ele fala assim, hoje eu vou ler isso, eu dou o Jó. Aí quando chega uma pessoa desvirtuada, não desvirtuada não, uma pessoa diferente, uma pessoa que ele acha, na cabeça dele, ele acha que a pessoa está perdida, na cabeça dele, ele acha que a pessoa está precisando ver uma palavra dura. não aconteceu comigo. É o que ele acha na cabeça dele, entendeu? É o que ele está vendo, o que ele acha que é. Não nem conhece a pessoa, não sabe nem como é que a pessoa está. Eu acho que é um pouco disso, né? Você... Congregação, é você congregar, é você conhecer, é você... O testemunho, gente, o testemunho tem um poder tão grande. Olha, se eu tivesse um ministério que eu tenho fé em Deus que eu vou ter ainda, quando entrar qualquer pessoa na minha igreja que eu tenho fé em Deus, que isso não vai acontecer, não. Não, fé em Deus não, isso não vai acontecer, porque a pessoa que está indo para a igreja, ela está indo para buscar uma palavra, para poder entender como é que é, ou saber o que ela está passando, ou desabafar até com alguém, ou fazer novos amigos, algo do tipo, né? Então, não importa como é que ela está vestida, é com ela e Deus, é Deus que vai transformar a vida dela através da palavra, de tal coisa, dela conversar mesmo com a pessoa que é pastor, né? Senta lá e se sente intimidade de falar. Então, acho que é isso, né? Mas não a pessoa está ali apontando, já sem conhecer, já dizendo faça isso, faça aquilo, para... Tem outro comentário aqui? Pera aí, eu vou só uma moça. E o testemunho da pessoa, que às vezes a gente não conhece, pode mudar a nossa vida. Ah, às vezes eu não conheço... Ah, por exemplo, fulano é homossexual, vamos supor, é trabalho em prostituição. Dá uma oportunidade para ele dar um testemunho da vida dele, o que é que ele vai dizer? Com certeza ele vai chorar, vai tocar a vida de outras pessoas que nem passaram por isso, está entendendo? Com certeza. É, gente, o testemunho tem poder, vai lá, não. Tem outro aqui, só que não tem o nome da pessoa, só tem UZNF8, alguma coisa. Não pode, gente. Boa noite, dizer das decepções da igreja só vai afastar mais as pessoas de Deus. Mas a Bíblia diz, eu me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, não deixe de procurar uma igreja séria. O que é que está dizendo? a Deus te mostrar a igreja onde ele está na fé dos tabacos. Ninguém diz para a igreja. Bom, é esse tipo de comentário que são as pessoas que... Está dentro da igreja! ... que matam a fé dos outros. Irmão, me perdoe, se você está assistindo esse vídeo, você com certeza é evangélico, com certeza é servo de Deus, e está interpretando mal o que a gente falou aqui. Se você repassou ainda, não mataram sua fé, amém, glória a Deus. Mas estão matando a dos outros. Mas existem muitas pessoas por aí que já passaram por isso e passam. Ué, é o que é? Olha, se os tivés doem que assiste faz o que é... Vamos já, quer ser. Está entendendo, gente? Não é brincadeira, não. O que foi? O que foi? Eu perdi a sua... Vamos! Vamos já, vamos já. Ele fala que dizer das decepções da igreja só vai afastar as pessoas. Não, ninguém está dizendo que a pessoa deixa de ir para a igreja. O que aconteceu... Eu já fui em várias congregações e aconteceu isso comigo. Então, eu ainda falo com Deus. Porém, a mesma congregação que matou a fé dele, nós temos o pastor até hoje das nossas igrejas. E me convidam, gente, para ir para a igreja. A questão é que, na verdade, os convites não vêm mais das outras igrejas. Vêm das pessoas que estão próximas a mim, como o meu pastor, que foi o meu primeiro pastor, que ainda é o meu primeiro pastor até hoje. Então, ele me convida. Ele falou que está em tal canto hoje, mas ele falou assim, Bruno, quando eu te vejo em Fortaleza, se eu te convidar, tu vai para o Ministério em um canto tal, na localidade tal, eu digo, vou, pastor, na hora. Vou sim. Pode me chamar, se eu estiver aqui, eu vou. Porque eu estou junto com ele. Está entendendo? Ele sabe do meu coração. Ele não me julga, ele não me critica. Então, assim, abre, mas então, tu só quer ir para a igreja que não me julga. Eu digo que é um pastor que ele é perfeito, ele é a pastora, que era da igreja, agora eu esqueci, da Bethesda, da Bethesda, maravilhoso, mansos e humildes de coração, que não julgaram ninguém. Então, assim, você tem que guardar isso da sua igreja, que são pessoas mansas, humildes de coração, como a Bíblia fala. Não são pessoas que julgam, que pegam no pé dos fiéis, não, isso aí está. E outra coisa, gente, é porque às vezes é a maneira de falar, vamos supor assim, às vezes vamos lá, por mais que na Bíblia, eu sei que na Bíblia diz muitas coisas duras também, e que às vezes a pessoa também traz para si, né? Mas não é trazer para si, eu posso trazer para mim aquilo que está escrito na Bíblia, sem o pastor me apontar. Uma coisa é o cara estar lendo a Bíblia, e a gente saber o que está escrito lá, porque eu também vou estar lendo a Bíblia, não, realmente, está escrito aqui, estou lascado, é assim, fala comigo, me muda, eu estou virado um sataná que tem que dizer para o cara, começa a entender o meu irmão, você pensa demais que a gente está ali se sentindo. A gente está ali para sentir o poder de Deus, o amor, a compaixão de Deus, o carinho, pedir perdão, a gente está ali para ser julgado. E outra, quem tem que ir para a igreja para ser julgado? Eu falo do cabelo, eu fiz uma promessa, aí eu vou cortar o jogo, está entendendo? Mano, agora o Carlos, 10 minutos já, não tem nada, pode ir, Carlos Ferreira, que? Carlos Ferreira. Desculpa, a senhora não sabe ler, irmão. Não, é o Carlos Ferreira. Cara, é o seguinte, eu estou desviado faz três anos, não pretendo voltar tão cedo, enquanto Jesus não me tocar profundamente. Pô, vai tocar hoje, não sei, irmão. Vai tocar, vai tocar no olho, que é para poder enxergar a verdade. Gente, é o seguinte, eu também não posso ser ignorante a expor, vamos dizer assim, ah, eu não vou voltar, não, eu estou aberta a convites, sabe, eu sei também. Não, é diferente, a gente falar sobre a matar fé é uma coisa, mas falar que você não vai para a igreja, é bom ir, gente, é bom, é necessário. Deus falar que você não aceita Jesus, a gente vai estar mentindo, porque nós cremos no Deus vivo e esse mesmo Deus que a gente ora e busca mesmo dentro de casa. Então, se a gente não vai ainda, é uma falha nossa. Então, a gente não quer que vocês sigam essa falha que a gente tem. Que a gente tem. Nós, eu tenho isso não, tá aprendendo. A igreja, mas a gente pensa em várias circunstâncias, gente, é complicado hoje o Bruno sair de casa, assim, para ir para um lugar público. Mas eu já pensou, você vai para a igreja, que você vai para orar, né, para servir a Deus. E o pessoal pedindo para tirar foto? Ah, manda eu latir, manda eu latir no meio do ponto. Pior, manda latir tudo. Aí, tira a atenção dos outros fiéis. Aí, essas coisas foram essas coisas que fizeram a gente se afastar e congregar, não de Deus. para vocês entenderem. Mas também, gosto de ir para a igreja, entendeu? Mas nós já estamos planejando umas coisinhas aí de voltar a ir congregar. Meu irmão é pastor, a gente também está pensando também em dar umas passadas lá na família. Até de fazer o programa que você disse que fosse fazer na Praça do Pereira, fosse um negócio contato para Deus. É, também pode ser. Tá entendendo? E a gente tem um projeto também, futuro, nosso, meu e dele. A gente tem um terreno e nesse terreno, o meu, a minha vontade, não sei a dele, que estou falando de mim. A minha vontade é lá construir uma igreja, para futuramente. Piscina, churrasqueira. Para futuramente, nós dois cuidar dessa igreja, né? Mas aí são os planos de Deus, não os nossos. Com a piscina e churrasqueira. claro, os irmãos tem que se divertir. Não, mas cada irmão leva sua carne, viu? Não vai só para comer, não. Mas isso aí a gente fala depois. Vamos lá. Não, Carlos, meu amigo, o que eu falo para você, depois de tantos anos na fé, tantas vezes tem sido derrubada a minha fé, esmagada, a minha fé, eu nunca deixei de servir a Deus, eu nunca deixei de orar, nem de buscar a Deus. Então, busca a Deus na sua casa, está ali no seu índice, tome o seu joelho, procura uma igreja que entenda o seu valor, que respeite o seu valor. Mas tem várias, é só ir. É, só ir. Não tem paciência. Essa daqui não é legal, essa daqui fala de mim, essa daqui fala dos outros. Eu vou dizer tudo que é bom, eu vou dizer a verdade. Sabe quando é que a pessoa mais se mete na vida da gente? Quando a gente se envolve. É. Meu Deus, eu quero dizer para você não se envolver, na igreja, de fazer parte do ministério. Ah, não, mas aí é que você começa a ser perseguido, porque você entrou no ministério de louvor. o que é o diabo? O diabo é o quê? Ele prega, é a dona igreja. Prega, você é um presbítero que prega também. Você, aí pronto, não fica a bolsa. A galera também começa a criticar, começa a olhar a sua vida, começa a estar entendendo. Mas você está lá em cima do púlpito, você vai ser olhado. Vai ser olhado. Você vai ser olhado. E tem que ser exemplo, gente. Tem que ser exemplo. Se você quer ter um cargo na igreja, você tem que ser santo. Você tem que entender quando você vai pra igreja que tem aqueles que vão realmente pra dar exemplo, pra estar ali pastorando, dizendo. Tem que ser exemplo. A pessoa é ser hipócrita. Você está ali falando a palavra e está fazendo as coisas erradas. A gente sabe que eu também não admito, não. Agora, você tem dois tipos de pessoas que vão pra igreja. Aquelas que vão realmente pra ouvir e estarem ali adorando, dando dízimo, fazendo parte. E aquelas que realmente vão pra fazer parte do ministério, ajudar o ministério a crescer. aí, então, veja quando você se encaixa. Vamos encerrar o vídeo com esse comentário aqui. A Andresa dos Santos falou, do jeito que eu estou queimada, seria recebida a pedrada da igreja. Minha filha está repreendida. Minha filha está se fuma. É isso, Andresa. Deixa eu até olhar aqui. A Andresa, minha filha, está se fuma. Não, minha filha. É, não. Meu amor, que... Dá-lhe me dar polícia. Ele sentiu que foi bala. Aí os homens. Será que foi bala? É, pois, filho. Ai, meu Deus, estou no bairro perigoso. Que misericórdia. Ai, meu Deus, não, vou falar isso, mas meus convidados vão querer vir. Ai, meu Deus. Não, vai, pelo menos, faça com isso. Andresa, amiga, não pensa nisso, não. Não é, minha filha. Não pensa nisso, não, porque Deus, ele veio para os pecadores, não foi para os santos. Então, você não vai ser recebida. E agora, finalizando o vídeo aqui para vocês, as pessoas que mais jogaram o pé de mim, nós desejamos mal a ninguém. Eu sempre escutei, a vista eu vi, fiquei triste, mas eu sempre soube do meu coração, mas você sempre falava isso para mim. E hoje Deus me deu uma vida totalmente diferente do que eu jamais imaginei ter, uma vida confortável, uma vida bem. Então, se eu tivesse desistido, se eu tivesse acreditado nessas pessoas, eu não sei onde é que eu estaria, eu não sei o que seria de mim, está entendendo? Então, às vezes, vai de você ouvir realmente o seu coração. É como, imagina como se fosse um amigo, um colega, alguém que fala, que dá opinião na sua vida, que te dá conselho. Se o conselho fosse bom, a gente não dá, a gente perdia. Por quê? Por quê? Por quê? Então, você, não sei, porque você escolhe se você vai ficar para você, você escolhe se você vai receber ou não, entendeu? É que nem o conselho da sua mãe, é que nem o conselho, então, está entendendo? Eu não vou ficar mais bom. conselho de mãe é sempre, acontece. É importante, mas a maioria não escuta. O que eu estou dizendo para você é que você, são conselhos de pessoas extremamente importantes na sua vida, mas você, às vezes, não escuta. Então, às vezes, vai ter gente que está no meio do mundo afora e que dá um conselho na sua vida, não quer dizer que você vai escutar, mas assim, absorva se você quiser. É você e Deus, é você sozinho que vai chegar no consenso e vai entender o que é melhor para a sua vida. Está entendendo? Não é cara de opinião de fulano de ciclão, não é você, é o seu caminho, é o que você quer escolher. Mas, de preferência, que seja o certo, tá bom? Tamo junto, hein? Dá um tchauzinho para a galera, amor. Tá, gente. E vamos se ligar no próximo vídeo para também estar junto lendo o comentário da galera do Facebook, tá bom? Vai ser comentário no slide, ok? Isso mesmo. A galera do Facebook vai assistir esse vídeo que também quer se sentir amado, quer se sentir próximo a gente, tá entendendo? Quer sentir o cheirinho da gente, então, eles querem aquele alô, querem aquele, tá entendendo? E depois, galera, eu vou começar a mandar um alô assim, um alô para a sua loja, mas eu vou botar um valor simbólico aqui, um valor de... Vai deixar o Pix, aí você já muda. Aí vai ser um valor referente à sua idade, né? Pode fazer que nem o pastor Valo, não, Valo, não. Porque a velha pode dizer que tem cinco anos, né? Cinco reais? Eu sou o quê? Aí não, gente, vai dar certo, chega.